Fala aí malucos, quem tava com saudade de mim é eu, quem tava com saudade de vencer um jogo, quem tava com saudade de não levar gol, quem tá com saudade do Lula, vou falar de Flamengo aqui, saudações rubro-negras, até que enfim voltamos hein, voltamos mesmo, vocês acham que voltamos mesmo? Ou ainda não deu pra convencer? Comenta aí pra mim, me diz. 3x0 meus amigos, mas nessa altura do campeonato, literalmente falando, nessa altura do campeonato, tamo nem aí com quanto que foi o jogo, não é importante mesmo é ganhar. 3 gols, mas o que importou mesmo foram os 3 pontos, tamo nem aí pra quem fez o gol, como é que foi a jogada, se jogou bonito, se jogou feio, se foi na sorte, blá 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 blá. Só quero dar destaque mesmo pro gol do Gabigol com o passe do Bruno Henrique, isso aí tem que destacar essa dupla aí, não adianta, aí vem aquela nostalgia né, quando isso acontece vem aquela nostalgia, não tem jeito. Ô Rogério Senne vem cá, chega aí, deixa eu falar um negócio. Não pode tirar o Bruno Henrique e o Gabigol logo depois que os dois fazem o gol juntinho, entendeu? Não pode tirar um pouquinho mais pra frente, entendeu? Porque os caras, eles estavam no ápice da emoção futebolística, revivendo a mística da dupla de ataque mais apoteótica de 2019, cara. Aí a magia acontece e tu vai lá e faz o que? Esfria tudo, coloca logo quem? Os dois pra sair, cara. Entendendo não? Rogério, tem duplas que elas não podem separar, entendeu? Tipo, Bruno Henrique e Gabigol, Sandy e Júnior, Rodrigo, Caio e Pablo Mari. Não, esquece, esquece. Mas foi muita falta de sentimento do Rogério Senne, faltou sensibilidade e eu não tô zoando não, tô falando sério. A gente só vai falar bem né, porque a gente ganhou, a gente só fala mal mesmo quando a gente perde. Mas apesar do Senne, nós ganhamos, apesar do Senne, ainda dá pra acreditar no título né, apesar do Senne, amanhã há de ser outro dia. Hoje, você é quem manda, falou tá falado, não tem discussão. A minha torcida hoje anda falando de lado, olhando pro chão, viu? Você que inventou esse estado, inventou de inventar a zaga com o Arão. Você que inventou o Neneca no banco, esqueceu de inventar sua própria rescisão. Ah, meus amigos, vocês perceberam que depois da vacina a vida tá voltando ao normal? Tá tudo assim ó, fluindo, fluindo. Até o Gustavo Lima voltou com a Andressa Suíta, cara. O Flamengo voltou a ganhar. O Rafael Moura não fez gol na gente. Só falta o biruliro cair. Esse assunto, vamos falar, mengão mesmo na área. E falando nisso também, Hugo Neneca de volta, né? Aê, ó. O Hugo que num passe de mágica foi ser reserva do César, sem explicação nenhuma. Ontem, voltou pro lugar de onde ele não deveria ter saído. Isso é pra vocês saberem que se lá no elenco tem panela, aqui fora tem uma que é panela de pressão. Com 40 milhões, fervendo de ódio, pedindo o Hugo no gol. E o resultado tá aí. Ontem ele jogou, né? A torcida sabe fazer panela também, meu filho. Não mexe com o nosso garoto não, mexe não. Igual com o Arrascaeta também, né? Começou a querer colocar o cara no banco lá, colocar o louro do tchan no banco. Meu filho, ó, tá aprovado. O Arrascaeta, eu falo isso sempre aqui. É o cara que decide o jogo. Pronto, não tem assunto, não tem nada. Tá jogando bem, tá jogando mal, participa dos gols. E eu nunca vou perdoar os técnicos que por aqui passaram, que colocaram de Arrascaeta, de ordem de Arrascaeta no banco. Nem Freud, nem Klopp, nem Zico explicam isso pra mim. Mas quem levou o prêmio de melhor em campo foi o Diego Ribas, né? Escolhido pela torcida. E realmente jogou bem o Diego Ribas. Fez da panela um caldeirão de raça e vontade. Fez uma boa partida, os 90 minutos completos, hein? Tá com moral o Ribas, tá com moral com o técnico. Mas o Ribas também é o Diego Ribas que tá transante, né, maluco? A pessoa quando tá fazendo amor, as coisas fluem, cara. Acabou de engravidar a maravilhosa e a esposa dele, vai ser papai de novo, o pai tá on. Ó, 90 minutos, firme e forte. Lembra do Everton Ribeiro também, quando tava fazendo babies gutos? Então, tava no ápice do seu melhor momento. Isso aí foi comprovado, gente. Não tô falando lero, lero, não. Então, foi comprovado cientificamente que transar faz jogar melhor. Tem que transar. Aí é por isso que eu fico assim, Vitinho, o que que tá acontecendo? Chama a cremosa pra conversar, chama a menina pra conversar. Resolve a vida aí, cara. Mas também é uma sacanagem colocar o Vitinho pra jogar numa segunda-feira, cara. O técnico não vê isso, não? Se no final de semana o Vitinho já é cansado, imagina numa segunda-feira. Filho, segunda-feira eu nem escovo o dente. E mais uma vez o Vitinho joga aquele futebol culposo, né? Quando não há intenção de jogar. Horrível. Horrível essa. Tô zoando. Só pra zoar um pouquinho, cara. Ah, outra coisa. Acho que pegaram o X9 ontem. Ontem o Framengo fez uma jogada de mestre, né? Parecia coisa, sei lá, dos Pink Blinders, né? Botou, soltou uma escalação falsa. Fez treino fake. E na hora não era nada daquilo, né? Não tinha Arão na zaga, não tinha Neneca no banco. E eu tô achando que o X9 caiu. Mas aí eles tão procurando esse X9 aí. Mas eles falaram que é tudo mentira. Se é tudo mentira, por que que tá procurando o X9? Pra que X9 pra inventar? Se eu for um negócio aí eu mesmo invento. Bom, enfim, né? Sem mais comentários, o importante mesmo, 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 foram os três pontos. O resto é resto. Quem jogou mal, jogou mal. Quem não jogou mal, não vai jogar mais. Quem joga bem, joga bem. Quem não joga bem, não vai jogar. Não vai ser nessa temporada que vai ressuscitar ninguém. Então engole aí o futebol do Vitinho. O Linco também, se quiser voltar, volta. E é isso mesmo, não tem o que fazer. Pelo menos ganhamos três pontos. E vai ter que ser assim até as nossas nove próximas partidas pra decidir esse campeonato. A gente vai comentar aqui, vai zoar pra caramba, mas não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. É esperar nove jogos e marcar três pontos nesses nove jogos. Custa o que custar. E vamos lá que ainda dá, hein? Tamo junto. Saudações, Júlio Brunegras. Deixa o like, deixa o comentário. E à noite, às sete e meia da noite, vem participar da live aqui. Vem deixar seu comentário pra gente ler. Comentar o seu comentário. Vem aqui com a gente. Sete e meia. Se você é novo aqui no canal, ontem chegaram alguns inscritos. Seja muito bem-vindo ao canal. Renatinha do Mengão. Beijão pra vocês, malucos. Beijão pra vocês.